Oi gente, hoje vamos adicionar ao tema do Conselho de Direitos Humanos na 17ª SINU, que é Direitos Humanos na Democracia, as causas e consequências de uma ditadura e da divergência em sistemas de informação. Hoje vamos focar principalmente nas divergências e nos males de sistemas de informação enviesados, ou seja, aqueles sistemas de informação, como jornais, canais de TV ou qualquer outro sistema responsável por propagar uma notícia, que distorcem de alguma maneira a notícia para que ela agrade um certo público, mesmo que ofenda outro. Em casos mais sérios, o canal de notícia, muitas vezes controlado ou apoiado pelo governo, utiliza da omissão e mutação de fatos para que a população não se revolte, propagando governos autoritários. E claro, naqueles casos em que o canal de notícia é privado, ou seja, aquele que não é controlado pelo governo, é muito difícil definir se ele é ou não enviesado, visto que isso pode variar de acordo com sua opinião política pessoal. Ao mesmo tempo, de acordo com uma pesquisa feita pelo Pew Research Center, que perguntou a 10.300 pessoas nascidas nos Estados Unidos se elas acreditavam que as notícias favorecem um dos lados políticos, 79% responderam que sim. Os canais de notícia costumam favorecer um dos lados. Apesar do que muitos pensam, há uma imensa influência da mídia na política e vice-versa, ainda mais quando consideramos governos autoritários que, justamente por seus caráteres opressores e de censura, tomam controle, quase total, dos meios de comunicação. As ditaduras, para atingir um estágio de controle e influência da população, utilizam de técnicas específicas no campo midiático, tanto para promover a imagem do governo, quanto para censurar vozes de oposição ao regime. Assim, com esses mecanismos, há a construção de uma hegemonia das mídias. Mas agora, por que a mídia é tão importante na política? Ela tem um papel de persuasão e, até um certo ponto, convencimento da população, garantindo, então, melhor oposição e revolta contra o regime autoritário. E mesmo países que não são considerados ditaduras hoje em dia, podem ser associados a regimes contraditórios em termos midiáticos. Por exemplo, a China, que no governo de Xi Jinping, a repressão religiosa se intensificou por meio de censores, que atuam controlando todo o conteúdo religioso publicado na internet chinesa, assim, contribuindo com a missão do governo de reprimir a liberdade religiosa no país. Apesar dessa constante tentativa de agradar o público, muitos governos acabam conquistando o resultado oposto, de maneira que esse controle extremo diante da liberdade de expressão assuste o povo. Por isso, é comum que produções artísticas durante regimes de autoritários contenham mensagens ocultas para denunciar as realidades da opressão em que esse meio for censurado. Como exemplo, durante a ditadura militar brasileira, foi publicada a canção O Bêbado e o Equilibrista, de Elis Regina, que foi adotado pelos brasileiros como o hino da anistia, por suas várias metáforas. Assim, o povo encontra meios de manifestar como sistemas políticos autoritários. Foi publicada em 2020 uma reportagem da BBC News Brasil, titulada Nela, o repórter David Edmonds fala sobre uma pesquisa realizada em Harvard, que confirmou que não existem fronteiras concretas entre uma democracia e uma ditadura, e afirma a existência de democracias mistas, onde o governo é autoritário, mas a população, teoricamente, tem poder de voto. Ainda de acordo com Harvard, a notícia ainda faz uma percentagem necessária para o sucesso de uma manifestação. Isso seria 3,5% da população. Quando manifestações, em principal aquelas não violentas, atingem essa porcentagem, a taxa de sucesso, de acordo com a moda estatística, é quase 100%. Dessa forma, vemos o poder da população nas lutas democráticas para o futuro de uma nação. É de extrema importância. Para finalizar, é importante a diferenciação do que é ou não uma ditadura, já que governos não ditatoriais, muitas vezes, ainda aplicam a censura em seus respectivos governos. Assim, vale se lembrar que existem países que são classificados como vivendo uma ditadura que são reconhecidos globalmente, como a Coreia do Norte. E também países que, apesar de não viverem uma ditadura propriamente dita, ainda são repressores ao extremo, como Angola, China, Cuba e Zimbábue. Então, gente, foi isso por hoje. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no Instagram da Sinu, que é arroba sinu.csl. Tchau! Legenda Adriana Zanotto